Salve meus lindos, pra quem não me conhece, sou o Shigo e pra quem não me conhece, eu também sou o Shigo, beleza? Hoje eu tô fazendo uma brilhinha brabíssima aqui do Quindinho, cara! A melhor Catarina do Brasil, ziu, 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 beleza? Vamos ver o menino em ação aqui então, ver o que ele tem pra oferecer pra gente, cara. Matchupzinha ali contra Lissandrinha, será da massa? Lissandra da massa? O Quindinho tá abrindo aqui com as seguintes runas, Conquistador, Triunfo, Lenda Trasidade até a Morte, Condicionamento e Inabalável, fechou? E vamos ver o que ele tem aí pra continuar oferecendo pra gente. Opa, já começou a doideira ali, a Lillian já morreu. Ah, e pra vocês, rapaziada, fortalece no like aí, pô, deixa aquela ajuda pra nós, que ajuda muito na divulgação do meu trampo, tá bom? E verifique também se vocês estão inscritos no canal, velho, a gente tá pertinho de bater 1 milhão de inscritos, falta um pouco mais de 890 mil, beleza? Mas com a sua ajuda, ela vai faltar menos, hein? Bora de dar ela aqui então. Matchupzinha, cara, de Catarina é basicamente isso aqui, cara, evita ficar tomando dano. Repara que a Lissandra acabou tomando muito dano dos minions, cara. Muito, muito dano dos minions. E a Catarina tá com... a Lissandra é um QP1 Ranger e tá com menos vida do que o Quindinho, pra você ter ideia, ó. E o Quindinho não usou pote, tá? Porque toda hora que a Cat vem, ela tá tomando... a Lissandra tá vinda, ela tá tomando muito dano dos minions. Então de Catarina, assim, é isso aqui, farm o que der, como der, e tá de boa, cara. É isso aí. O boneco level 2 tem um pouquinho de pressão, só que o Quindinho não pode agressivar aqui, porque tem muita wave inimiga. Então ele vai ter que esperar ali até o level 3, ou até matar essa wave. Ou até um erro ali da Lissandra, né, que se ela chegar perto ele até vai. Mas ó, não tem o que ele realmente fazer, rapaziada. É ficar de boa, ficar suave. Ficar tranquilinho. Ele tá farmando bem, tá? Ó, tá ótimo. 15x15 no farm. Lissandra miou. Pode rolar doideira, vai no top da Lissandra, e só no bebê, cara. Ih, tá morto já. Morreu? Morreu. Ok. Tá no 0x0 sem... Sem erro pra margem, tá ótimo. Mas só cuidado, porque a gente não tem visão da Gwyn, cara, por hora. Agora a gente tem visão da Gwyn ali. Beleza. Opa, o Quindinho rotacionou bem, foi mal, rapaz. Bastante dano, perfeito. Ele reseta as skills quando dá dano. Double killzinho honesto. E pode rolar o triple. Nice. O objetivo dele é ficar vivo, mas acho que não vai dar. Vai morrer, vai morrer. Ó, como ele já vai morrer, ele tentou pelo menos dar o máximo de dano possível, sacou? Ah, não dá pra sair vivo. Mas ia ser bem difícil ali, cara. Ia ter que flechar. Fazer um Paranauê. Muita coisa ia acontecer, cara. 2 barra, 1 barra, 2. Fechou aqui a bota 2, que é uma bota muito boa, honesta. Tá bom? Ela é muito boa também pra você desviar dos skillshots, tá? Porque aí você ganha mais velocidade de movimento, então você fica um pouco mais rápido ali. E fora tem a penetraçãozinha mágica. Ó, repara aqui, ó. Por exemplo, o Quindinho tomou muito tanto dos minhas, tá vendo? Tá vendo? Beleza, rapaz. Vai farmando como dá. 27 de farm é 26. Vai rolar uma rotação. Ela não tem visão. E Spala morre antes de sair. Não. Ok. Conseguiu sair bem. Ok. Porque o Alistar não tem muito CC, né? Por mais que ele tenha. É, tipo, só o Alisturo ali pra gankar uma Alistandra é complicado, mano. Nossa, pode morrer. Bastante dano pra cima do Alisturo. Veio aqui a Diana no come back. Ih, o Alisturo vai de base. Não vai sair. Meu Deus. Que isso? Alistandria foi. Ok. Conseguiu a kill no Alisturo. Muito dano pra cima deles. Quindinho garantiu uma kill. Tem que sair, Quindinho. Ah, é. É porque não tinha também muito como sair ali. Cara, que dano, mano. Parecia que Alistandra ia ali. Era um over absurdo. Mas não, 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 cara. Sensacional, meu rei. Sensacional. Gameplay boa e honesta. Do jeito que a gente gosta. Do jeitinho que a gente gosta, cara. Movendo. Opa. Ok. 4 barra 2. Opa. Ah, mas aí o Quindinho deu over. Ele matava a Alistandra, mas ele foi pra cima sem ter visão da Gwyn, né, cara. Então é aí que tá o erro. Ele matava, ele matava a Alistandra ali. Matava 100%. Se não matasse, fazia a Alistandra flechar. Por que eu tô falando Tristana? Vocês percebem isso? Tô da hora. Tipo, eu tô... Eu falo Alistandra e Tristana. Alistandra e Tristana. Tristana e Alistandra. Tristana e Alistandra. A Tristana foi na casa da Alistandra pra que a Tristana pudesse comer o prato que a Alistandra fez. Mas não foi o prato que a Alistandra fez, e sim o prato que a mãe da Alistandra fez. E a Tristana ficou feliz em comer o prato que a Alistandra fez. Bora lá. Killzinha boa, killzinha honesta. Garantiu mais uma killzinha pra cima da Gwyn. Mas basicamente, a Katia é isso aí, rapaziada. Focke não morrer early game. Espera as fights acontecerem. E tá em casa, meu chefe. Tá em casíssima. Perfeito. Farm bom, honesto. 46. Vai martelando aqui a barrigudinha. Se conseguir pegar a barrigudinha é meia kill em gold, né, mas não vai dar. Não vai dar. Aqui, saiu bem. Olha aí a diferença que faz agora a bota 2, né. Ó, se não fosse a bota 2 ali, ele tomava. Não conseguia sair a tempo. Guardezinha. A gente não tem visão pra onde a Alistandra foi, se ele foi pra topside... Pra onde a Gwyn foi, se ela foi pra topside ou botside. Então ela pode arrancar de qualquer local, tá bom? Tanto de baixo quanto de cima. Tô vendo. Nice. Ele tava rotando pro bot ali, mas desistiu. Mas vai continuar agora. Vai vir próximo ao Eevee aqui e vai rolar dive. Ih, a Zery pode morrer Ok, matou e morreu, ué Ainda vai conseguir fazer um Paranauê aqui Ok, matou ainda o Yasuo, beleza Ótima rotação do Kindles Indio 6 barra 3 barra 3, né Nude Gold ali de vantagem Sobre a Lissandra E rapaziada, você que está assistindo o vídeo até aqui, mano Comente aí, tá bom Catarina Azul, fechou? Porque quando tu comenta, tu ajuda demais no algoritmo do Youtube E também mais tarde eu vou curtir o seu comentário Fechou? Então, Catarina Azul aí nos comentários Fechou? Fechou, fechou então Fechou, fechou Beleza Ok, ele vai pra cima Muito dano A Lissandra tá sem ult Ult zona Do Kindinho E perfeito, cara Aproveitou bem o time da ult da Lissandra, né O Kindinho não pode entrar, cara Não pode entrar Spamorre, hein Tem flash, tem flash Dá pra trabalhar, dá pra trabalhar Nossa, mas complicou Não pode voltar, né Era o esperado aqui Nossa, não, peraí Aí jogou o que joga, né rapaziada Não, esse aqui Jogou bem, muito bem, cara Olha isso aqui, velho Vamos com calma Deixou o W Voltou no W Já deu o quê? Não Acabei, ele voltou Peraí que eu até buguei o que ele fez aqui, mano Ele cancelou a animação do Q, velho Mas isso aqui vale a pena ver de novo, rapaz Olha, tem o Q aqui Tá Olha, ele deixou o W Acho que ele meio que cancelou a animação do Q E saiu muito bem, cara Mas pode morrer Pode morrer ainda Só que o Kati tá chegando Kati não, né A Irelia Perfeito Aquele abraço, meu chefe Aquele abraço Quinto dos Quindinhos Jogando demais Eu acho que ele cancelou a animação do Q ali, cara Eu não sei Tá, ele vai ter que guardar o E Pra ir atrás Da Alessandra Opa, Alessandra e o E avançando Meu, amiga É caixão em velão, velho Caixão em vela preta Quindinhos muito forte ali Já com seu dente de Nashor Lembrando que a ult Da Katarina aplica, né É efeitos de contato Então por isso que ele já tem aqui 653 de dano Dano bom, dano honesto Vamos lá Perfeito Ó, esse aqui onde que ela tá é over, cara Que tem, né É, ok Vai recuar Tem dois bots, mas mesmo assim, cara Ficar avançado ali É mais jogo que você vim pro bot Pra poder proteger o amigão aqui do dive Nossa Nossa, o Yasuo jogou muito bem Spile ainda mata o TK, tá Ih, mas o Quindos tá chegando Aquele abraço, meu chefe Aquele abraço Não teve nem muita conversa, não Não teve muita conversa Fechou ali o Cria-Fendas Ok O farmzinho dele tá bom até Os 14 minutos não é ruim Pro boneco de homing, né Ainda mais levando Que ele tem mais farm Que a Alessandra Então tá, jóia Nossa Explodiu ali O TK Não, mas é over, né Não, Quindos Nunca é over, né Meu Deus do céu Vai morrer, mas Que jogada Que jogada Foi um pouquinho over, sim Foi um pouquinho over Aquele overzinho saudável Sabe, aquele overzinho honesto O overzinho trabalhador Foi, mas tá bom A torre vai ficar junto Estou movendo aqui Perfeito, nossa Coitado do TK, mano Consegue, não consegue Ele só não consegue, brother Nossa senhora Muito dano Infelizmente Nenhum dos dois Ele tem CC Nem a Zery Nem a Gwyn Que possa parar A ult Da Kati, né Muito, muito dano Muito dano mesmo Vamos vendo Beleza Beleza Ok, só saiu Perfeito Mas que você queira over Olha, ele jogou muito bem Só chutando Nossa, a Gwyn Tá muito brava Esse fantasma Deve estar adorando Ok, foi pra cima Ok, entrou Entrou, saiu Ainda tem ult, né Vale lembrar Nossa, só foi Só foi Meu amigo Kindos Kindinho Sensacional, cara A primeira play Entrou pra tirar um pouquinho Da vida, né E a segunda Pra Finalizar, cara E finalizou Muito bem Foi agora Pra um roubadon Fechou ali o roubadon De terceiro item Cria fendas Que dá curinha Dá o dano prolongado Conforme você vai ficando Na fight Dente de nexo E agora Fechou ali O capuz da morte Rabadon Cara, olha que maneiro Dente de nexo Já causou 3.400 de dano Bizarro, né Nossa, vamos ver aqui agora Quanto 3.900 Quase 500 de dano Nessa brincadeira Ih, só sai Só sai Kindos Nossa Jogou muito Jogou muito Jogou muito Ah, mas morreu Mas jogou muito Ali, velho Só vai que tu mata Irelia Nossa Se não Assim não Meu chefe Assim não Meu patrão Assim não Meu Deus Cara, gameplay Espetacular Do Kim dos Kiddinhos Hein Meu Kiddinho Faz live, tá Rapaziada Na roxinha, né Vamos vendo Araltinho No top T2 Beleza Nossa Muito dano Aqui pra cima Da Zery Perfeito Perfeito Entrou bem Saiu bem Sensacional Cara Sensacional Vamos lá Bastante dano Aqui pra cima Nossa Pentakill Cara E Somiu Somiu Demais Velho Pentakill No Raelo Mano É assim que fala Broda É assim que faz Ah E é óbvio Né Meus lindos É óbvio Que o time inimigo Se rendeu Covardes Então é isso Meus lindos e lindonas Muito obrigado Pra assistir todos vocês Cara Não sai do vídeo Não Vai ter que ser do vídeo Que vai acabar o vídeo Mas o que você faz Entra agora no meu perfil E dá uma olhadinha Nos vídeos novos Cara Tem muito vídeo bom E vídeo que você não assistiu ainda Não fique refém Não fique esperando O Youtube ficar te recomendando Os vídeos O cara já vem entrar Todo dia 15 horas 20 horas Já entra no perfil Fechou Estamos juntas Agora sim E os meus Mais sinceros E os singelos Valeu Irmão